É isso ai meu povo, minha porra, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês ai, que estão ai do outro lado, desse lado ai, que não estão do lado de cá Pegou É isso ai, acabamos de pôr a plaquinha aqui, na cidade de Barão de Alcaia, pensa no troço que deu trabalho Não a placa, o carro que estava ali, não tem até filmada, nem lembrei, o carro que estava ali enchendo o saco ali, a mulher estava aí em sobrancelha, não podia vir, não ofereceu chave, também deixei pra lá Ficou uns 40 minutos ali, esperando a mulher tirar o carro, mas tá bom, vamos ver uma sexta pra frente, ó Ó, vocês ai virados pra frenteira, vamos embora pra jornal evade, 4 e meia da tarde agora Ih, a mulher deu canseiro em nós, ela demorou mais tirar o carro que a gente está lá a placa, né mano A placa é o que, 15 minutos? É 15 minutos Mas a mulher ficou lá Ainda chegou lá, é, tô atrapalhando a sexta, eu chamei lá, tal, é, deitada lá na maca, lá, mexendo a sobrancelha, a outra mulher lá, né É, cliente, agora não pode sair dali Não pode sair de lá, que não sei o que, só pra daquelas meia, ó, demorou quase uma Aí depois quando saiu, é, tô atrapalhando a sexta, é, é, tá atrapalhando um pouquinho, né, porque aquele sorriso, sei Não mudou ainda, não, se eu lembro, em tu no carro, é, tá assim, é, era só até avisada Ó, eu não fui lá chamar? Não, mas é Ó, eu fui lá chamar, ué Ela tava deitada na maca lá, ué Ela que fingiu de égua Mas tá bom Ó o pão do pastel Pegar o pão de manteiga, né, ó Ah, ai, 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 é, menino Essa buzinha eu te falava Ah, aqui é contrabão agora, né, velho Tem nem uma placa de canto para a contrabão, eu não vi não É que eu Antigamente não era não Ah, não, só que é uma placa ali, ó, tudo aqui, da placa ali, ó Ali pra frente, ali da lojinha ali, ó Uhum O que é que foi, meu filho? Ah, eu vou te falar Mas tá tranquilo, tá favorável Vamos embora com os rios lá pra morrer Vai, daqui uma horinha nós estamos lá Vamos ver se a GoPro aguenta filmar até lá na entrada da 3.1 Eu acho que vai aqui já pra cá Aqui já é o centro de Barão de Cacais E quando era pequeno a gente vinha muito aqui Nas cachoeiras que tem pra cima E vinha aqui nessa praça Cachoeira pra cima e tal de Cambota Pontilhão e Gamileira Era a volta Tá pro meio do mar, tava nem aí, menino Oh, tempo bom É, tá aí a Siderúgio que fechou as portas essa semana Depois de quase 100 anos de operação de Barão Guergal Agora, por que fechou as portas? Não sabemos Se é culpa do governo federal, estatual, municipal Ou se é a própria empresa que fazia remanejamento, né? Às vezes não tava dando lucro mais aqui Chega lá, fechou já Vai fechou, vai fechou mesmo Pra demorar muito Ó, tô uma menina da contra essa Aqui também sai lá, mas Aqui já tá perto É, aqui já sai ali depois ali Ó, na hora aqui para a direita sai Santa Bárbara Catasaltas, Mariana Ouro Preto gostoso, não dá para se estrada ver a folha também eu gosto dá certo vinte que não está 381 é a terra da poeira sim e a terra da poeira se o carro não estivesse lá estava chegando em Molevade ele está chegando lá pegou mesmo em cima daqui de aposcada para os outros dois para a luz não tem base não tem um propósito eu já estou com fome eu já estou com fome é a hora do café lá eu já estou com fome 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 estou com fome Vamos lá. 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 Vamos lá.